Boa tarde, como diz Mano Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Glória a Deus, graças a Deus, obrigado SBT por essa oportunidade de estar aqui com vocês na TV da Família e hoje literalmente em homenagem as famílias e eu estou com a minha família inteirinha aqui. Tá a Beatriz, tá o Juninho, tá a Dayana e tá a minha esposa, meu bebê, que participou do programa junto com a nossa amiga Mira. Beijo, Mira, obrigado, obrigado esposa amada. E Dia das Mães tá chegando, ô delícia! E agora aquele abraço, aquele beijo pro pessoal lá do Cine Baldi. Ontem fui tão bem atendido no restaurante Cine Baldi. É o número dois, subindo ali a Avenida Abrão Tomé, seu Nelson, sua esposa Dona Yolanda, o Carlinho que nos atendeu com aquele carinho, Alessandra e o filho deles, o nosso Capitão América, tá? Beijão pra vocês, obrigado pela audiência, Jardim, Vila Cine Baldi e todo o pessoal aí, viu? Bom, emoções à parte, vamos agora falar de algo muito triste. Eu sou o tipo de cidadão que se eu estou andando numa rua movimentada, não tem vaga pra estacionar, mas de repente aparece uma vaga. Eu não tenho coragem de frear meu carro, parar todo o trânsito pra estacionar, porque eu gosto e prezo por respeitar primeiro o direito à lei. Já em Cedral, uma empresa que está lá há muitos anos, mas que até então agia certinho, e quando eu falo que a empresa está errada, eu vou mostrar, eu tenho provas, eu sei porquê. Simplesmente, tirou a paz, tirou a tranquilidade, tirou o bem-estar de milhares de famílias. Povo de Cedral, vamos ver o que estão fazendo com a linda Cedral, uma das cidades mais bonitas e organizadas da região de Rio Preto. É o Jean Loco, põe na tela, eu fui lá conferir. Esse esforçado apresentador, como sempre, precisa de algum equipamento pra ajudar a gravação. Tem muito mosquito aqui, então vocês podem achar que eu estou com um vidrinho aqui de veneno. Não, mas não é veneno não, olha aqui ó. Não dá pra sentir o cheiro aí. Bom ar, cheiro gostoso, desodorante de ambiente. Mas, peraí, o que tem isso a ver com a entrada da cidade de Cedral? Eu vou mostrar aqui, o Super Diego vai mostrar o meu fundo aqui. Aqui está o problema, olha lá atrás, a entrada desta usina de beneficiamento de borracha. Essa usina está há muitos anos nessa cidade, justiça seja feita, no entanto a cidade cresceu. E agora nós vamos conhecer o drama, se os mosquitos deixarem, que os nossos cidadãos aqui dessa cidade vivem. Porque o cheiro, a mosquitalhada é insuportável. Eu quero começar a nossa saga com a querida Leide. Leide, conta pra nós, se você conseguir também se desviar dos mosquitos, conta pra nós, há quanto tempo você mora aqui? Ó, eu tenho cinco anos já que eu moro aqui. Você não suporta o cheiro, o cheiro é demais. E esses mosquitos? Os mosquitos também, principalmente à tarde, horário de janta. Você não janta, o fedor é demais, gente. É demais. E a rotina de vocês então? Ela fica prejudicada? Então vocês não têm uma rotina normal como alguém que mora lá em Rio Preto? Não, a gente não tem. É demais, aqui é demais. Agora um detalhe, a usina está aí faz tempo. Eu sei que faz alguns anos, muitos anos. E sempre foi assim? Ou tem períodos que é maior ou pior a situação? Tem vez que dá uma remediada. Mas é bem forte, não tem como dizer que não tem... Não tem como, é muito forte o cheiro. Horário de janta, horário de almoço, é insuportável. De manhã cedo, você não toma café e à tarde você não janta. E o cheiro também, quando vem para cá de verdade mesmo, aí mata a gente, né? Nossa senhora. E mosquito. É, mosquito também. Você anda, vai os mosquitos rodando na cara da gente. E claro, a gente vai ouvindo as histórias, um conta de outro e tal é coisa. E aí eu conheci a história do Sr. Raimundo. O Sr. Raimundo chegou aqui na cidade, todo contente, todo feliz, cidade bonita, que é Cedral. Parece que o Sr. está meio desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado com esse fedor que tem aí da firma do homem. Que eu comprei esse lote aqui, se eu soubesse que era um fedor desse aqui, eu não tinha dado um erro nesse lote. Eu estou com vontade de se mudar. Se mudar daqui, por causa que o fedor está grande. Está matando a gente. Essa pessoa que é doente, que não tem... É doente, que não... Falta de fogo. Não pode sentir essa cativa, que cada vez mais adoece, cada vez mais. Agora tem uma família aqui muito bonita, né? O pessoal também chegou aqui por Cedral. Cedral é uma cidade que tem recebido muitos e muitos migrantes, né? Então, é uma cidade muito acolhedora, bem organizada. E claro, o progresso tem que aprender a conviver com a população. Até porque para o progresso existir, a população tem que chegar até ali. Estou aqui com essa família linda aqui do nosso querido Cícero, né Cícero? Cícero, conta para nós, há quanto tempo você mora aqui em Cedral? Aqui em Cedral faz dois anos que eu moro aqui, mas desse dia para cá, que nós mudamos para cá, não tem paz. É o fedor que não tem jeito, é essa musquitalhada que você está vendo aí. Antes eles deram até um jeitinho ali, não sei o que eles apontaram, que deu uma parada. Mas para uns dias, depois continua tudo de novo. É triste trabalhar o dia todo, eu vejo que você está até de uniforme para ir trabalhar, chegar em casa. A hora que você quer o descanso da sua família, aquela alegria, de repente você se encontrar com um problema desse, né? É difícil, é complicado. Você chega em casa, você quer descansar, quer tomar um banho, aí você toma um banho, quer jantar, não consegue jantar por causa do fedor. Mas vamos falar com a sua esposa agora, com a sua senhora. E essa molecada linda tem sofrido com esse problema? Como é que eles acordam? Como é que eles dormem? Ah, eles dormem muito mal, é sempre doente as crianças, é sempre levando em médico para desse cheiro. É insuportável esse cheiro para as crianças, as crianças estão sofrendo muito com esse cheiro. Meu Deus, mas vocês estão pensando em ir embora daqui, vão ficar firmes e fortes e esperar, aguardar uma solução? É, vai esperar uma solução, se não tiver a gente vai ter que ir embora daqui, porque as crianças sofrem demais. Leide, fala uma coisa, tem vizinhos que já foram embora, desistiram? Tem, tem muita gente que já foi embora. Tem casas abandonadas aqui, que o negro abandona a casa e vai embora. Senhor Raimundo, o senhor vai aguentar mais um pouquinho, vai estar com uma ponta de esperança aí, fala com a gente ali. Se melhorar, eu vou tentar ficar na minha casa. Mas se não melhorar, eu vou terminar ela e vou sair dela, vou alugar outra casa, no outro canto eu vou embora, porque eu não aguento o mau cheiro não. Bom, nossa produção tentou várias vezes, por telefone e por mensagens, falar com o responsável da indústria QR Quirino, mas ninguém nos atendeu. Já a CETESB tem feito o papel dela. Olha só a nota da CETESB, que é um órgão estadual. Após vistoria, no final de abril, a CETESB multou a empresa em R$ 137.956,00, por emitir substâncias odoríferas fora dos limites legais. Infração aos artigos 2º e 3º. Bom, vamos lá. Bola preta, claro, e essa está bem preta. Faltou o porquinho, né, que nós estamos de mudança aqui no estúdio, então o nosso amigo porquinho não veio. Mas na verdade ele não veio, porque ele está lá em Cedral. O cheiro está tão bom, que ele se estacionou lá na porta daquela fábrica, tá? Por isso que o porquinho não está aqui hoje, tá? Bicudo, nota, bola pretíssima para a empresa. Agora vamos lá, gente, vamos colocar os pingos nos is. Primeira coisa, a responsabilidade não é da prefeitura. O pessoal reclamando muito em relação com as autoridades municipais. Não tem nada a ver. É uma questão ambiental que tem que ser tratada pelo órgão CETESB. A CETESB já multou. Agora o que nós vamos fazer? Vocês já sabem que aqui nós trabalhamos com a lei. A hora da verdade é o espaço para o povo, a população. Então nós não vamos apenas mostrar o problema. A nossa equipe da Soprocon, a Sociedade Protetora do Cidadão e do Consumidor, vai protocolar junto ao Ministério Público de São José do Rio Preto uma denúncia. Nós vamos pedir que, caso não seja corrigido o problema, que seja lacrada a empresa. Pode escrever aí, pode escrever, escrevam, tá? Nós vamos buscar a força da lei, porque isso fere o princípio da dignidade humana. Agora, gente, vamos falar uma coisa. Eu conheço essa empresa. A empresa de muitos anos está no local. E eu conversei com alguns passarinhos. Vamos falar passarinho? Vocês sabem que esse esforçado apresentador tem suas amizades, conhece um pouquinho de lei. E sabe o que está acontecendo? Alguns passarinhos disseram que, com certeza, essa empresa não está cumprindo a lei. Ela tem que fazer um investimento para tratar os resíduos e manter os filtros funcionando. Possivelmente que os engenheiros, os passarinhos me disseram, é que a empresa, para economizar, está fazendo essa, vamos falar a palavra, essa palhaçada com a população de Cedral. Eu quero fazer um apelo para essa empresa, empresa, ame Cedral, empresa. Essa cidade já deu tanto sucesso para vocês. Vocês já ajudaram essa cidade, agora é hora de vocês cumprirem a lei. Vocês estão desvalorizando os imóveis. Vocês estão desvalorizando as pessoas que moram nessa cidade. Vocês estão fazendo com que ninguém mais tenha interesse de ir para Cedral. E quem está lá, como o seu Raimundo, vai embora. Os imóveis estão desocupados. Eu quero, Renatão, fecha aqui, Renatão, fecha aqui. Eu quero falar com você, senhor empresário, tudo pelo lucro não. Eu quero que o senhor vai jantar um dia na casa da Lady, ou na casa do seu Raimundo. Vai jantar lá um dia, tá? Faz esse favorzinho, aí a gente conversa de novo. Eu estou pedindo agora um senso de humanidade. Não vamos esperar nós irmos do Ministério Público. Os senhores não nos deram nenhuma resposta, porque os senhores sabem que estão errados. E a prova que os senhores estão errados é a multa da CETESB. Então eu não quero entrar num embate com vocês, porque nós vamos vencer. Vamos ter coerência. Vamos ter amor ao próximo. Respeite a cidade que recebeu vocês. Respeite CEDRAL. Respeite o povo de CEDRAL. Meu avô nasceu em CEDRAL. Tenho grandes amigos em CEDRAL. Aqui na nossa região, fazer um pouquinho de inveja para as demais. É uma das cidades mais bonitas que nós temos aqui em torno. Por favor, vamos mudar isso. Não precisamos da força disso aqui, ó. Do martelo da lei, não. Vamos ter bom senso. Vamos respeitar. Vamos ter educação. É esse o apelo. Ou será que a população vai ter que fazer um abraço caloroso na empresa? E fechar a entrada da empresa para não entrar e não sair nenhum caminhão? Para não beneficiar mais borracha? Será que nós vamos ter que conversar com a população e fazer um processo dessa forma? Não precisamos, né? Não precisamos. Coerência. Aqui nós não temos medo nem da onça. Não vai ser do rastro dela, tá bom? Bom, mas gente, dia das mães, falamos sempre que as nossas queridas mães têm que ter o melhor de tudo. E o melhor, gente, é a nossa mamãe querida dormir bem, acordar bem e estar sorrindo para a gente, né, Marcinha? Então amanhã nós temos um café da manhã na Doctor's. Exatamente. E os marmanjos que estiverem com a carteira podem ir lá também. Então tá bom, solta e conta para nós qual é a oferta. Isso mesmo, amanhã aí todas as lojas preparam um super café aí para receber a sua mãe, para receber você. E a sua mãe merece dormir bem, ela merece um Doctor's colchões. E com isso a Doctor's, que é indústria, que fabrica colchão com qualidade, com preço, preparou essa super promoção. Que é aí o nosso colchão campeão de venda, que é o nosso Resiste. Colchão de casal por R$ 799, o preço dele é R$ 1.268. E para você presentear a sua mãe, está por R$ 799, selado pelo Inmetro. Ele tem 29 centímetros de altura, então é um colchão alto aí. Tenho certeza que a sua mãe vai gostar muito. Então passe uma das nossas lojas ou ligue no WhatsApp 992738221. Então procure uma das nossas lojas aí, vai ter aquele atendimento aí, o pessoal está esperando para receber vocês aí e aproveitar. É isso, minha querida, muito obrigado. Obrigada. Você não é mamãe ainda, não? Não. Mas você é filha. Sou. Então um beijo para a sua mãe, Deus abençoe ela. Amém. Tá bom? Obrigada. Um grande abraço, obrigado. Obrigado para essa oferta maravilhosa, viu? Obrigada. E agora vamos para o nosso intervalinho e voltamos depois com mais informações e assistência, ajuda, orientação para você. 1h53 e a Hora da Verdade está ao vivo para toda a região de Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente. E o WhatsApp do povo, gente, funciona. Aqui o povo dá a sua opinião, faz sua crítica, é ouvido. Vamos chamar agora o nosso Zap da Verdade, vamos ver quem mandou a mensagem para nós. Meu nome é Marcos, sou de Arassatuba. Eu fiz uma compra no aplicativo de um shopping de um ar-condicionado em 10 parcelas. Esse ar, ele estava no endereço errado, então eu fiz o cancelamento da compra. O aplicativo, entrei em contato com a loja, né, que eu tinha comprado. Eles me mandaram um e-mail com a solicitação do meu cancelamento. E na primeira fatura veio o estorno certinho, mas aí agora eu já paguei uma que veio na minha fatura e já está sendo gerada a segunda fatura do boleto para mim pagar. Eu queria saber o que eu posso fazer para resolver esse assunto, porque eu já tentei, liguei para eles, eles querem que mandem foto dos boletos que estão sendo cobrados. Eu já estou de saco cheio, já mandei, mas não resolve o problema, já liguei para o banco para ver se o banco resolve. Dá uma dica aí para mim. Boa tarde, Dornela. Está vendo, né, Marcão? Um abraço para o Marcos Leandro, lá do bairro Vila Alba, de Arassatuba. Na hora de comprar é fácil, na hora de comprar é rapidinho, é vapt, é vup, na hora de devolver o dinheiro é essa lenda. Bom, procura o Procon, primeira coisa para acelerar a primeira parte, que é receber de volta. Já em relação ao transtorno, isso tem nome direito, se chama dano moral. Depois que você receber, vai no juizado, entra com um dano moral, arranca um cascalho desse pessoal para aprender a respeitar o consumidor. Gente, estou com uma visita hoje, mais que especial, deputada Carla Zambelli, faz favor. Que prazer conhecê-la pessoalmente, viu? A deputada Carla Zambelli, ela é de Ribeirão Preto, é deputada federal, primeiro mandato dela pelo PSL. E essa moça aqui é do nosso calibre. Também não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro, né? Não, não mesmo. Deputada, boa tarde. Conta pra nós como foi a sua iniciativa de entrar com a ação popular para tentar barrar os nossos marajás do STF. Eu pus até turbante aqui, viu, para falar deles, viu? Conta pra nós, deputada. A gente entrou com um processo de ação popular no juizado federal, do Distrito Federal, e a juíza foi muito corajosa, viu? A juíza Solange Salgado suspendeu a licitação e foi uma festa no Brasil inteiro e que durou só um dia, porque no dia seguinte a AGU recorreu a pedido do STF. E a principal excusa que eles dão é de que o STF recebe chefes de Estado em visitas oficiais. Só que, olha só, não está na nossa Constituição isso. As funções do STF são estritamente jurídicas. E no regimento interno... Não fazer festa, né, deputada? Festa, ainda mais com o nosso dinheiro. E se fosse algo simples, né, tudo bem. Inclusive, eu estava comentando com um amigo meu que ontem eu fui ao Palácio do Planalto, num café da manhã, tinha pão de queijo, iogurte, barrinha de cereal e bolo. Bolo de cenoura. Simples. E, assim, todo mundo estava feliz ali comendo, porque o que importa não é a comilança, né, e sim o que você vai fazer. A comida é só para você se manter ali em pé e conseguir trabalhar. Então, assim, eu não sou contra que os ministros do STF tenham alguma regalia alimentícia, mas não lagosta, não camarão, não medalhão. Não, fora a bebida alcoólica na metade. É um absurdo, um péssimo exemplo em todos os sentidos? Todos os sentidos. Já é ruim por si só. E ainda além de ser um péssimo exemplo, a gente tem a questão de ter colocado vinhos, tem que ter quatro, assim, prêmios internacionais. A cachaça não é a nossa tradicional, não. A cachaça é aquela envelhecida durante três anos num barril inglês e etc. Ou seja, eles realmente estão dando a entender que estão acima de qualquer pessoa normal, né, acima da carne seca mesmo. Exatamente. Deputado, eu quero ir para anabenizar, obviamente, mas eu estou decepcionadíssimo, porque parece-me que agora um desembargador disse que pode. Isso. Ou seja, então não é só o STF. E nós, que somos pessoas públicas, temos que ter coragem de falar. Porque a gente também sofre amanhã retaliações, nariz virado, né, mas conta para a gente, deputada, voltou, parece que pode. Então, Júlio Sérgio disse que pode. Olha só, vou contar para vocês aqui. Esse desembargador foi indicado pela Dilma e ele foi quem defendeu o César e Batiste durante muitos anos aqui no Brasil. Ou seja, este homem, César e Batiste, que acabou de ser, que disse que era uma pessoa, ele assumiu, né, ele assumiu os crimes dele, terrorismo, e para vocês terem uma ideia, ele, esse desembargador defendeu o César e Batiste. A gente vai recorrer, e eu costumo brincar o seguinte, que a gente vai recorrer até chegar no STF. E eles próprios vão ter que dizer se eles podem ou não. Agora, só para tranquilizar quem está em casa, vai ser lindo, né, vai ser lindo. Eu vou até o final. Agora a gente vai entrar com agravo, porque foi uma decisão monocrática, a gente vai entrar com agravo para que a turma inteira decida. Se a gente perder novamente, se a turma decidir por 2x3, 2x1 ou 3x0, que tem que realmente manter a licitação, a gente vai continuar fazendo. Outra coisa que o Cajuru, o senador Cajuru fez, foi pedir as informações nos últimos 20 anos. Porque está acontecendo esse ano, provavelmente acontecendo os demais. Talvez nós estamos com uns marajás bem gordinhos já, né? Aliás... Está vendo que longa data. Gilmar Mendes, né? Sibera, joga a bola azul aqui, quero encerrar o programa de hoje. Nós aqui, deputado, damos bola azul e bola preta. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu quero te entregar com um beijo a nossa bola azul, tá? Obrigada. Parabéns pela sua posição, feliz dia das mães, tá bom? E hoje eu quero que todos tenham no domingo, aqueles que podem, um almoço dia das mães de marajás e marajoas. Mas esses marajás do STF, bola pretíssima para eles e vamos continuar na luta, porque aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Gente, feliz dia das mães para todo mundo, minha mãe Mariline, minha avó Anésia, a mãe do Juninho, a Valéria também, para todo mundo um grande beijo. Mamães, amamos vocês, graças a vocês nós existimos. Deputada, encerra comigo aqui dando tchau para as mães ali, tá? Gente, obrigado. Um beijo para vocês. A paz de Deus, viu? Amém. Você é mãe de quantos? De um. Um menino, menina. Menino. João. Um Joãozinho, ainda não vai mandar beijo para o Joãozinho. Beijo, filho. Obrigado, deputada. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus.